Em outubro de 2011, a Polícia Rodoviária Federal, em blitz de rotina, interceptou um veículo Senic branco, placas de Varja Grande. Ao revistar o veículo, a Polícia Rodoviária Federal encontrou aproximadamente 10,8 kg de entorpecente, aparentando ser pasta base de cocaína. No carro estavam Edevaldo Carlos Avais e a menor, CMS, de 15 anos. Na época, o condutor do veículo disse que havia sido contratado para transportar a droga até Goiânia e, para isso, receberia a quantia de 5 mil reais. Quando a polícia pensava que o caso estava resolvido, uma nova denúncia mudaria o caso. Aproximadamente três meses, um carro foi apreendido e trazido aqui para o pátio da Delegacia de Roubos e Furtos. E, após denúncia, a polícia constatou que dentro do carro haviam mais drogas. O Renault Senic foi localizado dia 22 de outubro. Foi preso um cidadão transportando 10 kg de pasta base de cocaína. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu localizar essa droga no interior do veículo. Conduziu o rapaz para a delegacia, juntamente com o automóvel. Ele foi atuado em flagrante e encaminhado para a cadeia pública. O veículo ficou no pátio da delegacia, aguardando o procedimento legal, com a decisão do Poder Judiciário do encaminhamento do veículo. Nesse meio tempo, na data de hoje, recebemos uma denúncia anônima, dizendo que haveria mais droga dentro do veículo, a qual a Polícia Rodoviária Federal não tinha conseguido localizar. Diante das informações, viemos para o veículo, que estava aqui no pátio da delegacia, começamos a desmontá-lo. Quando nos deparamos com 18 tabletes, um entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína, pesando mais ou menos 1 kg cada tablete, então 18 kg de pasta base, conseguimos localizar essa droga muito bem escondida no veículo, colada embaixo do tapete do veículo, embaixo do banco do motorista e do carona. Diante dos fatos, fizemos a apreensão da droga e agora vamos fazer o alto de exibição e apreensão e dar o destino legal para ela, que é a Politec, fazer o laudo preliminar, para realmente comprovar que é a droga, comunicar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que eles tomem as medidas cabíveis referentes a essa droga. Os 18 tabletes de entorpecentes estavam escondidos em um compartimento debaixo do banco do passageiro e do carona. E para driblar a polícia, os bandidos colocaram um carpete por cima. Talvez essa manobra tenha impedido que a Polícia Rodoviária Federal encontrasse a droga na época. Realmente a droga estava muito bem escondida, né? O trabalho dos suspeitos foi um trabalho realmente muito bem feito. Eles tiraram todo o carpete do carro, esconderam essa droga em alguns compartimentos que existem embaixo do banco e depois colaram um outro tapete, como se fosse o original do veículo, colaram por cima. Colocaram realmente muita cola, cola de sapateiro. Realmente o tapete estava muito bem colado. Então quando a gente começou a arrancar o tapete do veículo, eu achei que não teria nada porque o tapete parecia que estava tão bem colado que parecia da fábrica. Mas como nós já havíamos tido a denúncia, resolvemos arrancar todo o tapete e ao arrancar o tapete realmente localizamos essa droga. Então foi um trabalho muito bem feito dos suspeitos, mas que felizmente numa busca mais minuciosa a gente conseguiu localizar essa droga. A apreensão equivale a aproximadamente 180 mil reais, já que o quilo do entorpecente custa em média 10 mil reais. Tendo em vista o valor escondido dentro do veículo, o delegado não descartou a possibilidade de que as drogas pudessem ser resgatadas. Sempre existe esse risco. A maioria da droga não fica na delegacia. Logo que a gente faz a apreensão, a gente faz uma incineração com a ordem judicial dessa droga. Mas essa droga, como a gente não sabia da existência dela, não havia feito pedido de incineração. E sempre há o risco, difícil ocorrer, mas sempre há o risco de uma tentativa de resgate. Porque cada quilo da pasta base de cocaína é vendido aí no mercado, entre os traficantes, a 10 mil reais. O quilo seria só nessa porção aqui aproximadamente 180 mil reais. Então sempre há esse risco de resgate, mas a polícia está preparada e dificilmente alguém vai tentar resgatar algum objeto de dentro da delegacia. Mas o risco sempre existe.